Olá, salve, salve, final de tarde da primeira sexta-feira do mês de junho. Estação Cultura está começando, chegando no ar com muita informação, além de destaques da Agenda Cultural de Porto Alegre e do Estado. E tu nos acompanha através do Sinal Digital da TVA do Rio Grande do Sul, e, simultaneamente, pelo nosso site, tve.com.br. No programa de hoje, a gente fala da terceira edição do Acolhendo a Vizinhança, evento promovido pelo Instituto Zorávia Betuol. Também preparamos uma matéria sobre a exposição de Lara Fuch no Museu do Trabalho. Já a música de hoje fica por conta da cantora e compositora Luísa Helena. Amanhã acontece a terceira edição do Acolhendo a Vizinhança, com a Zorávia Betuol. Neste evento, a artista visual recebe os seus vizinhos do Centro Histórico na Casa dos Leões, lugar onde será a futura sede do Instituto Zorávia Betuol. Inclusive, na ocasião, será lançado um livro que faz um resgate dos mais de 100 anos da Casa dos Leões, que é considerada um patrimônio arquitetônico de Porto Alegre. Quem está aqui para falar um pouco mais sobre esse evento, sobre tudo isso, é a própria Zorávia Betuol. Zorávia, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura TV mais uma vez. Como vai acontecer mais essa edição? Como é que funciona essa edição de Acolhendo a Vizinhança? É a Vizinhança chegando junto mesmo, tudo bem? Microfone, por favor, Zorávia. Um prazer estar aqui contigo e com essa TV que eu adoro há muitos anos. Sim, esse é o terceiro evento, se fez o primeiro, para estreitar o relacionamento com os vizinhos e visitantes, fez em 2019. Depois o outro em 2022, e esse é o terceiro, porque houve a pandemia. Então, eu acho bem importante, e com esse livro da Marina Bordin Barbosa, foi a tese de mestrado dela. E ela depois colocou mais algumas coisas para transformá-lo em livro. Então, ela fez um evento muito grande das coisas, da história. Então, não só também da história, como começaram os cinemas de rua, o Araújo Viena... Não só a própria casa, mas o entorno. O entorno. Então, isso torna muito rico. E esse projeto foi a colaboração da Nave Sul, Nave Visual, e o meu instituto. Então, o Núcle de Antropologia Visual da URG. Isso, é. E também vai ter uma série de fotografias que os alunos fizeram, então nós vamos expor também. E vamos vender... O que nós fizemos este ano foi duas miniaturas da cadeira Rei e a Rainha de Copas, que o pessoal gostava muito, fizemos miniatura. Depois, tem uma lapiseira que também fica com o celular. Cartões postais também da minha obra. Esse livro dela, que é bem importante. Outros livros meus também. E um que eu fiz com o Gilberto Schwarzman, A Divina Rima, um diálogo com a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Isso ele fez uma edição reduzida para incentivar as pessoas a lerem A Divina Comédia. E eu fiz 37 ilustrações. E também eu tenho as ilustrações ampliadas para a venda. E a venda do livro é em benefício ao instituto. O instituto que em breve terá o próprio espaço ali como sede. Essa casa que é centenária ali no centro, que vocês em breve estarão ocupando. É, em breve, que está difícil. Tem processo. Sim, porque já está aprovadíssimo o projeto. E o outro secretário de Cultura, o Gunther Ax, prometeu que conseguiria 3,5 milhões para fazer o restauro, as adaptações para receber um museu de artes visuais. A questão de conservação de acervos, a manutenção de acervos, tudo isso precisa de muito nessa questão. De coisas bem específicas. E agora está na mão do Henri Ventura. Então, ele disse que continuou prometendo. Agora vamos ver quando a gente consegue esse dinheiro. Porque da parte dos arquitetos está tudo 100%. Precisa, então, essa parte, e depois precisa a datação do mobiliário. Primeiro a restauração da casa, depois a datação do mobiliário. E vai ser feita a classificação da minha obra, que é muito grande. E essa classificação é muito específica. Tem que ter diversos profissionais especializados. E tem que ser bem detalhado. Até se a obra de arte, vamos dizer, uma obra em papel, digamos, uma gravura. Se tem alguma manchinha, alguma coisa, tem que detalhar. E é importante que seja dessa maneira. Para ser bem profissional. E está tudo muito resguardado, essa obra, que a senhora tem trabalhado há muitos anos. Como falou aqui, para mim, off, quer continuar trabalhando e segue trabalhando, produzindo, não é, Zorávia? Sim. Não, eu trabalho há 67 anos. Que loucura. E nunca, sempre, nunca interrompi nenhum ano, não é? E vou fazer 88 anos em dezembro. Que loucura também, não é? A produção da Zorávia, o pessoal pode conferir um pouco da produção, da vasta produção da Zorávia Betchol, no Acolhendo a Vizinhança, amanhã, no sábado, a partir das 10 horas da manhã, até as 18, ali na frente da Casa dos Leões, aqui fica nas Andradas, número 517. Para quem quiser mais informações, também entrar em comunicação com o Instituto Zorávia Betchol, pode usar o e-mail, institutozoraviabetchol, arroba, gmail, e também dar uma procurada pelas redes sociais para ter mais informações sobre esse evento. E também sobre o livro, também, que está sendo lançado a partir de amanhã, produzido aí para o pessoal do Núcleo de Antropologia Visual da URGS. Zorávia, eu queria agradecer a tua presença e um bom evento para ti. E até a próxima, certo? Obrigada, eu que agradeço. E um bom dia. E bom sempre. Bom, a gente segue o Estação Cultura desta sexta-feira com a música da Luísa Helena, que ela está acompanhada hoje pelo Paulinho Parada no Violão, e o Maicon Paquetá na percussão. Depois do intervalo, a gente conversa, a gente ouve música agora. Estação Cultura Não adianta me pedir perdão, não, cansei das injustiças que você me fez. Mas não farei justiça com as minhas próprias mãos. Um dia a justiça divina irá julgar você. Portanto, agora não adianta me pedir perdão, não. Toda uma vida dediquei a você. Minha juventude sacrifiquei e nem sei porquê. Hoje, arrependido, você diz que eu tenho razão. É tarde, troquei o segredo da porta do meu coração. Hoje, arrependido, você diz que eu tenho razão. É tarde, troquei o segredo da porta do meu coração. Eu sei das injustiças que você me fez. Mas não farei justiça com as minhas próprias mãos. Um dia a justiça divina irá julgar você. Portanto, agora não adianta me pedir perdão, não. Toda uma vida dediquei a você. Minha juventude sacrifiquei e nem sei porquê. Hoje, arrependido, você diz que eu tenho razão. É tarde, troquei o segredo da porta do meu coração. Hoje, arrependido, você diz que eu tenho razão. É tarde, troquei o segredo da porta do meu coração. Muito bem, no segundo bloco tem mais música com a Luísa Helena. Agora uma dica de artes visuais. Em uma exposição no Museu do Trabalho, Lara Fucchi abre seu caderno para apresentar os elementos fundamentais da sua obra, Corpos e Palavras. Eu queria lembrar do meu corpo. É a primeira amostra individual da artista gaúcha que reside no Rio de Janeiro. Confere aí na matéria da Lívia Guilhermano. Traçando linhas aleatórias em um papel em branco, Lara Fucchi se desafia a encontrar ali um corpo. Esse é o seu processo criativo. Assim, trabalhando com o desenho em diferentes suportes, a artista reflete sobre lembrança e esquecimento. Quando eu desenho o meu próprio corpo, quando eu lido, enfim, com a imagem do meu corpo, é um momento em que eu posso colocar no papel e falar, fechei o caderno, esqueci, vou viver minha vida, não sei o quê. E aí eu olho o caderno e falo, caramba, meu corpo é assim, tá? Tem essa forma, tem essa maneira de ser. Enfim, meu corpo às vezes é a palavra, né? Eu pensei isso, eu estava pensando dessa maneira e agora eu revisito, né? Então eu posso lembrar de uma coisa. Então tem essa vontade de esquecer para lembrar, né? De trazer essa novidade, assim. O interesse pelo corpo vem da própria trajetória da artista, que fez faculdade de dança. Junto a essa temática está a palavra, presente em diversas obras. E o que une tudo são linhas, ou seja, o desenho. Eu acho que essa liberdade que ela tem de trabalhar as linhas, os exercícios, os obstáculos que ela se propõe para seguir explorando essa coisa do corpo, assim, para mim sempre liga, sempre aponta para o desenho, assim, né? Que essa coisa de... O desenho como uma maneira de continuar sempre adiante, sempre experimentando, sempre mudando, sempre para frente, assim. Eu queria lembrar do meu corpo está em cartaz até 25 de junho. As salas do Museu do Trabalho funcionam como um grande caderno, em que o visitante pode ver o trabalho de Lara como algo ainda não finalizado. É como se ela tirasse da intimidade suas folhas e compartilhasse com o mundo o que está em constante construção. É como se eu estivesse abrindo meu caderno para quem viesse lá. Então, olha só, o que eu tenho pensado é isso. Tanto que tem uma vitrine cheia de caderno lá, porque é uma coisa que é muito forte para mim. E, às vezes, não é um resultado muito planejado. Aliás, nada ali é muito planejado, né? Nunca faço um rascunho e depois eu faço um desenho. O desenho é aquele, não tem um rascunho antes. Então, eu acho que tem essa característica também de estar ali mostrando o que tem, né? Abrindo as páginas e falando, olha, é aqui que eu cheguei por enquanto, assim. A Estação Cultura dessa sexta-feira faz agora. Para um pequeno intervalo e volta rapidinho com a música da cantora e compositora Luiz Helena. É um instante só e a gente já está de volta. Agora, não adianta nem pedir perdão. Mesmo distante, às vezes, estar sempre em nossos corações. Cantando amor, saudade, emoções. Poeta, se hoje tua cadeira está vazia, é que os moços de hoje em dia não sabem o que é ter. Temos de aço encontrar seu amor em outro braço e chorar em forma de canção. lupi com as joias que fizeste em homenagem ao amor, dizendo que eram bobagens, mas que na realidade te consagraram como maior compositor querido por todas as mulheres para quem cantava lindas canções. Nas tuas simples palavras, ouvi falar em paixões. Nas tuas simples palavras, ouvi falar em paixões. Muito bem, o Estação Cultura de hoje está recebendo a Luiz Helena, integrante da Velha Guarda da Praiana, escola de samba mais antiga e tradicional de Porto Alegre. A cantora e compositora iniciou sua carreira numa época que cantar sendo mulher encontrava limitações, preconceitos e preconceitos de gênero. Mas o Luiz Helena seguiu, parou, voltou, continuou tocando e está mais uma vez tocando, enchendo os ouvidos com sua voz. Tudo bem, Luiz Helena? Tudo bem, meu querido. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Acompanhado pelos meus amigos, meus irmãos aqui. A grande figura, a Pauline Parada, o Paquetá também. E, olha só, a gente, dois anos atrás, teve o lançamento do EP, o lançamento de um documentário, contando um pouco da tua história, né? Em 13 minutos não dá pra contar uma história muito grande de música, né? E de atuação não só nos palcos, mas fora dos palcos também, com o sindicato, com a associação, com o compositora, a história é gigante, né? É, é bem longa a história também. Como é que a gente pode resumir um pouquinho pra quem não me conhece? É, eu comecei a cantar com 13 anos. E com limitações, com proibições, com tabus e tudo. E a música sempre foi minha paixão. E com 16 anos eu me rebelei, porque eu fui criada em colégio de freiras, tinha regras duríssimas. E eu queria, era música. E com 16 anos eu voei de casa. E vim encarar a música, mas me dei muito mal, cara, porque era difícil. Não sabia nada da vida. Tinha regras, tinha tabus também, principalmente pra mulher, pra menina, pra moça. Aos 16 eu fui mãe, cantava esporadicamente e tal, mas não era uma coisa profissional. Aí com 19 casei, aí vi um julgo de 7 anos de novo, mas aí quando me libertei não deu pra ninguém. Eu voltei pra música, aí eu fui pra noite. E tô até hoje. Algumas vezes tem que parar, por idade, por coisa, por outra. Mas eu tô sempre na música. E agora eu tô renovando, retornando com força total. A música pra mim é viver. Pois é, e a música não só marca essa vivência, como tu disseste, o palco, mas o palco também tem outras alternativas. Tu fala em algum momento que sempre tem que pensar em um plano B, quando as pandemias da vida. Não foi só esse momento que a gente viveu agora o mais difícil da pandemia, mas pro músico da noite, principalmente sendo mulher, tem que sempre ter um plano B também pra pensar que as noites, os bares não são tão fáceis aqui na cidade. Eu sempre trabalhei, procurei me qualificar, que eram as coisas que tinha, datilógrafa, telefonista, recepcionista, depois fui metalúrgica. Eu sempre procurei um plano B pra minha vida, pra sobreviver dignamente. Isso aí foi a minha vida toda. E quanto músico também, enquanto musicista também, e até pra dar dignidade pra outros músicos, tá a questão do sindicato, das associações também, né? Como é que é a sua trajetória? Como é que foi? Isso fez com que também viajasse pra vários lugares também, né? Sim, sim. Eu entrei pro sindicalismo em 80 e pouco. Mas eu sempre tive vontade de lutar pela minha classe, que eu amo, amo a carteira de música que eu tenho pra mim, tem um valor inestimável. E me afeiçoei ao sindicato e essa luta, essa labuta, procurando direitos pra todos nós. E tô até hoje. Hoje com certas restrições, porque a idade não permite, mas eu tô sempre na luta. Bom, e falando um pouco mais sobre música, a gente viu música em homenagem ao Lupicine. O Lupicine é uma referência grande. Meu papo. Pra ti, né? Queria que falasse um pouco mais sobre Lupe na tua vida e na tua música. É, o Lupicine eu conheci quando cheguei em Porto Alegre, que eu era menina e não tinha grande acesso a ele, até porque ele me chamava de guriazinha, quer dizer, me deixava de lado. O que ele gostava era de coroa, né? Mulher, tem tudo assim. E eu era um nick. Uma grinha. Uma grinha, então eu gostava sempre de cantar as músicas dele, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por Lupe, por Lupinho também, que é meu amigo, trabalhei com ele, e a obra do Lupo, pra mim, é uma coisa que todos nós, músicos gaúchos, devemos, temos obrigação de cantar. Eu acho uma obrigação, porque o Lupicine é uma referência grandíssima pra nós. E muito orgulho, né? Bom, e aí, uma referência inclusive pra compor. Mas a composição, justamente falando dessas histórias de amor, a partir da composição, obviamente, tem todo um olhar de onde tu estás, enquanto mulher. Então tem muito disso, assim, até uns trocos, umas respostas, até pra coisas que o próprio Lupicine trazia, né? Não é nem por metáfora, é direto. Eu falo direto pra determinada criatura, então aí tu vê o sentimento. E, ao mesmo tempo, a gente fala muito hoje sobre as mulheres compondo dessa forma, talvez de uma maneira que a gente fala mais sobre o feminismo, não sei o que, se empoderando. Mas já tá isso, já tá na tua composição, na tua carreira, há bastante tempo, né? Há bastante tempo. Há anos que eu tenho essas composições guardadinhas. O Paulinho é o responsável, ele é o grande culpado de eu tirar da gaveta essas músicas. Vou pedir pro Paulinho falar só um pouquinho, justamente pra falar sobre esses dois trabalhos que estão disponíveis nas plataformas e também no YouTube, nas redes, né? Que um deles é um documentário, já que tu já fizeste, e a gravação do ICP, né, Paulinho? Que foi que tu, através de uma pesquisa também, que tu descobriu isso, a Luísa, e resolveu aprofundar e colocar um pouco mais desse trabalho dela na vitrine, né? Eu tive a honra, o orgulho de entrar pra música da URGS, né, já em 2010. E eu tive interesse inicial em pesquisar a obra do Plauto Cruz. Mas eu fiz uma pergunta no mestrado, né, e as outras vozes? As vozes que eu não conheço, né? As vozes mais... que pra mim, na época, eram mais invisíveis, né? E as outras vozes? Aí eu fui pro sindicato. Falaram, ó, vai lá que tem o encontro dos cobras, na quinta. E encontrei lá nos cobras a dona Luísa Helena, né, que... Lá tem a Jô de Souza, também o Sabiá, frequentava o sindicato. E encontrei e fiz, produzi o documentário Luísa Helena, uma voz, que ganhou o Prêmio Assorianos de Melhor Produção e Clipe Audiovisual, né? Eu tive a felicidade de ganhar como produtor. E o EP Luísa Helena, uma voz, que está disponível em todas as plataformas virtuais. Tem essa promessa bonita, né, da natura musical, da gente produzir esse ano, ainda, no segundo semestre de 2023, o álbum Luísa Helena e a Velha Guarda da Praiana. Uma voz e um encontro, né, que resgata, além dessas composições com novos arranjos, as composições dos ícones da Velha Guarda da Praiana, o Zé Grande, o Zé Gomes, enfim. Então, esse é o material que está por vir ainda, já é o material que a Luísa Helena já está trabalhando agora, né? Já é o novo material, é isso, Luísa Helena? Isso. Excelente. Então, o pessoal também pode, como eu falei com o Paulinho ali, procurar nas plataformas o EP, que está disponível, e também o DOAC, que está lá no YouTube, para o pessoal poder conferir Luísa Helena, uma voz. E essa voz encerra o Estação Cultura desta sexta-feira, encerra o Estação Cultura desta semana toda, hein? E a gente volta na segunda-feira com mais Estação Cultura inédito. Um bom final de semana a todos, a gente fica com um pouco mais da voz e da música de Luísa Helena. Eu não sei se é causa justa ou se é justa a causa Dispensar seu amor e expulsá-lo de casa Sem aviso prévio, sem explicação Eu já cansei de viver com todo o seu descaso Você só vem em casa às vezes por acaso Então nosso caso não tem solução Nosso lar Pra você simples referência É normal a sua ausência Do meu amor próprio Eu nem quero falar Nesse momento Dou um grito de independência Se eu me arrepender amanhã É paciência Hoje sem brigas Eu quero mudar Nesse momento Dou um grito de independência Se eu me arrepender amanhã É paciência Hoje sem brigas Eu quero mudar Não sei Se é causa justa ou se é justa a causa Dispensar seu amor Dispulsá-lo de casa Sem aviso prévio, sem explicação Eu já cansei de viver Com todo o seu descaso Você só vem em casa às vezes por acaso Então nosso caso não tem solução Nosso lar Pra você simples referência É normal a sua ausência Do meu amor próprio Eu nem quero falar Nesse momento Dou um grito de independência Se eu me arrepender amanhã É paciência Hoje sem brigas Eu quero mudar